1 1 1 1 3 1 1 É Droga 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 Boa, Santo. Ponto Lago Boa Boa Sacrame 4 3 4 Vai cair Baixa, baixa Baixa, baixa, ae, sai, sai. Olha o pneu. Ae, Samar está em pé. Carro, Du! Samar acertindo! Ae Du! Toma vindo, pra trás! Para trás! Ae, boa, boa, pra fora! Boa! Boa! Ae, Vila! Peste! Peste! Ae! Pra frente! Ae! Boa! 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 Boa, cara! Boa, pode descer! Boa, cara! Boa! Pode descer! O que é isso? Pode descer, pode descer Cachado, cachado Trava lá fora Entra, entra, entra Pé, carreira Pé, carreira Pega Boa carreira Pega 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 Aí, Lixo, acabou Vamos lá! Vamos lá! Vai Léo! Vem com a mão, Caminho! Fala Léo! Vá treinar! Vá treinar! Vá treinar! Fala aí, amor! Fala aí, amor! Vá treinar! Vá... Vá! O que é que é que é? Compartilha! 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 Pega rapaz! Compartilha! Boa!